Olá, sou Cris Delboni e bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje a gente vai dar início ao seu código da felicidade. Todos chegamos ao mundo da mesma forma e todos temos o mesmo direito de buscar a felicidade. Ainda assim, aonde cada um de fato encontra a felicidade é um critério muito subjetivo. O primeiro passo é a gente começar a procurar por um código pessoal da felicidade que vem de sete elementos distintos e ligados à nossa saúde. A gente sabe da importância da saúde física, mental, emocional, para mim, muito importante, a espiritual, da alma, que realmente é o que nos guia à plenitude. Mas a gente esquece muitas vezes de outras forças complementares que, se ignoradas, podem nos afastar de atingir totalmente o nosso objetivo nessa jornada, que é saúde intelectual, social e familiar e profissional e financeira. Lembrando que prestígio, status e dinheiro são conceitos bem distintos. O código da felicidade nada mais é do que um equilíbrio entre esses elementos que juntos nos tornam seres completos. O que isso quer dizer? Saudáveis e felizes. Cada pessoa precisa de um desses elementos em maior ou menor dose. É como se fossem vitaminas. O código é universal, mas o nível de necessidade de cada vitamina que a gente toma é individual. E o segredo para descobrir esse código é determinar o quanto de cada uma dessas forças você precisa em diferentes épocas e ciclos da vida. Então vamos fazer um exercício, começando descrevendo o que cada um desses elementos significa para você. Saúde, saúde, desculpe, física, mental, espiritual, intelectual, social, emocional e financeira. Agora, para cada um, qual o seu nível de satisfação de 1 a 10? Coloca numa segunda coluna. E na terceira, escreve a dose ideal, também de 1 a 10, e o que você pode fazer para atingi-la. Dá uma pequenininha ação. E toda semana acrescenta outro pequeno passo até chegar à dose ideal. Qual a sua taxa de felicidade hoje? Até semana que vem.